Hoje é 3 de janeiro de 2019, eu sou Sabrina Bittencourt e faço parte da Força Tarefa Somos Muitas e nós estamos trabalhando sem pausa e com pressa em relação a todos os crimes cometidos pelo João de Deus e toda a sua quadrilha. A gente já descobriu que existe uma rede de tráfico de crianças, tráfico de bebês há mais de 20 anos feita de forma completamente organizada e com muitos cúmplices. A gente tem recolhido depoimentos, relatos, desde as mães adotivas dessas crianças que foram vendidas entre 20 mil e 50 mil dólares na Europa e nos Estados Unidos e na Austrália, intermediados por guias turísticas espirituais, até ex-funcionárias e cidadãos de Abadiânia que já estão hartos de serem coniventes de forma coagida com a quadrilha do João de Deus. O fato do João de Deus ter sido preso até ser julgado é um grande feito, é uma grande coisa que nós devemos agradecer às autoridades locais e principalmente às mulheres que tiveram a coragem de denunciar. Mas isso é só a ponta do iceberg. A gente tem mapeado uma série de outros crimes e para a Polícia Federal poder se envolver na investigação desses crimes e que a gente possa auxiliar as jornalistas investigativos de confiança, de mídia de confiança. Nós precisamos de todos vocês, nós precisamos de todas as informações possíveis. Eu tenho feito praticamente um quebra-cabeça com todas essas informações e essas rotas. A gente já sabe que duas formas de operar eram feitas, são feitas inclusive com a ausência do João de Deus, porque como eu disse é uma rede, é uma quadrilha e não basta prender somente João de Deus. Nós temos mulheres que são utilizadas como escravas sexuais, escravas em geral, mulheres negras de baixa renda, tanto em Abadiânia como em Anápolis e mulheres do norte de Minas, que viviam próximas aos garimpos ilegais do João de Deus. Tanto mulheres com filhos que tinham essa negociação feita pelo Chico Lobo e Fátima Lobo, administradora da Casa da Sopa, que em troca de comida para essas mães, que em troca de comida para os filhos dessas mães, elas eram engravidadas para vender esses bebês no mercado negro da Europa, Estados Unidos e Austrália. Eu peço às embaixadas da Holanda, dos Estados Unidos, da Suíça, da Alemanha, da Austrália, especialmente, e da França, que exijam das autoridades brasileiras uma conduta impecável. E, ao mesmo tempo, eu peço que quem tiver, quem tem bom coração, quem tem empatia por essas mulheres, quem tem empatia pelas centenas de meninas que foram escravizadas, meninas de 14 a 18 anos, que foram escravizadas durante 20 anos, que ficavam vivendo em cárcere privado, em fazendas, em lugares remotos em Goiás, no norte de Minas, que serviam de matrizes para a criação, para ficarem grávidas, para entregar esses bebês que eram vendidos e depois eram mortas, tanto pelos capangas do João de Deus, como Chico Lobo e o tenente Reginaldo, que eu ainda vou descobrir o sobrenome também, que eram os matadores oficiais, os capangas oficiais do João de Deus. Essas meninas morreram, foram assassinadas depois de 10 anos parindo. E se eu estou falando isso, é porque a gente já sabe, a gente já tem uma série de relatos, mas nós precisamos de mais provas para poder entregar para a Polícia Federal, para o FBI e para as polícias internacionais da Europa. Eu estou em lugares remotos no mundo, com os meus filhos, fazendo esse trabalho de forma incansável, junto com o nosso grupo do COAMI, contra o abuso nos meios espirituais, e com o apoio inestimável, e completamente apartidário, independente, neutro e imparcial, do grupo Vítimas Unidas, liderado pela Vana Lopes e Maria do Carmo Santos, e do nosso parceiro nos Estados Unidos, do ChegaDeAbuso.org, que é o Júlio Ferrari. Nós somos porta-vozes dessas pessoas, com autorização delas. Eu peço que todos vocês escrevam para nós, escrevam para o meu e-mail, que é completamente protegido de hackers, que tem toda a proteção internacional, que é sa.bitancur.com arroba protonmail.com que está escrito aqui embaixo do link. Juntos, a gente pode fazer a diferença, juntos, a gente pode acabar com essa quadrilha de tráfico de crianças, de escravidão de mulheres de baixa renda, e especialmente mulheres afrodescendentes. Muito obrigada, e eu espero que vocês ajudem a gente. Bom ano para todos nós.